Let's go! Mais uma vez pra vocês agora, mais devagar Jamais eu posso fazer isso aqui Jamais, vai quebrar meu braço Vai moer meu braço E todo ataque com bastão Sempre é nesse ângulo Ninguém faz assim Tá? Muito difícil Sempre vai vir nesse ângulo Quando vier, antecipa o movimento Mão, me protegendo meu braço Bloqueando o braço dele Eu seguro o braço e já baixo Pra meter a joelhada Faço a rotação Se eu quiser bater mais um pouco, eu bato Tiro o bastão Tá? Atitude Atitude é o que manda na defesa na rua Defesa pessoal sem atitude não vale nada Se você andar com medo na rua, sem postura Não vai conseguir se defender Tá certo? Ele veio caminhando com o bastão pra baixo Se ele vem com o bastão Eu não vou pra cima dele, na direção dele Vou correr o contrário Tá bom? Forte abraço Combatentes Vou mostrar pra vocês como é que eu chego em casa Chego devagar já, olhando a casa Minha casa é essa aqui da esquina Chego olhando devagar a casa Com calma Já vou observando o que? Pessoas que possam estar aqui Próximo à esquina No terreno da frente Algum carro estacionado com pessoas dentro A luz tá do jeito que eu deixei? Tá A janela A porta Tem alguma coisa diferente? Não Aparentemente tá do jeito que eu deixei Nenhum sinal de arrombamento Nenhuma luz diferente A outra lateral também não Isso é uma simulação Explicando bem pra vocês, né? Faço a volta Venho com meu carro De novo Chego devagar Observando tudo Para em frente Vou desembarcar Olho novamente Tudo ao vigor Tá tranquilo Não tem ninguém se aproximando Eu venho Observando a casa Todos os detalhes Todas as janelas Vitrôs O que tiver Coloquendo observar a lateral Tranquilo Fechadura Tudo certinho Nada arrombado Tudo trancado Eu entro A luz Tá como eu deixei Eu venho Vou agora fazer o que? Uma parredura No interior da casa Breve Fiz tudo isso Eu volto Vou pegar o carro E agora eu vou estacionar ele como? De ré na garagem Eu não posso chegar e jogar o carro de ré Descem antes e ver se tem alguém dentro da casa Tá? Os que eu parei na rua Agora eu volto Estaciono o carro de ré Entro Termino de ver o que eu tenho que ver E pronto Acabou Beleza? Então essa é a atitude Se tiver carro estacionado Pessoas paradas aqui em frente a casa Eu não vou descer no carro Eu vou continuar andando Vou acionar o 9-0 Até chegar na viatura Para verificar o carro Ou as pessoas que estão ali Em atitude suspeita Certo? Forte abraço Caveira Salve rapaziada Vamos descer no comércio O máximo de segurança possível No caso aqui é uma farmácia Chega bem devagar Tá? Vai indicando o carro Atenção aos caixas Sempre aos caixas Beleza? O roubo acontece aonde? No caixa Tá certo? Dá uma olhada lá dentro Sem novidade Tudo tranquilo Pode descer Agora sim Tá? Autorizei ela a descer E vou manobrar o carro Colocar o carro em segurança Como que o carro vai estar em segurança? De frente Para a rua Beleza? Manobrei Vou estacionar Deixo o carro ligado Apago as luzes E apago o semáforo Com o farol também Beleza? Esse é o procedimento Chegou na padaria Na farmácia Seja onde for Embica devagar Não entra com o carro direto No estacionamento do comércio Já vai entrando no comércio Sem olhar os caixas Observa o interior do comércio De fora pra dentro Os caixas estão tranquilos Não tá sendo roubado Não tem nenhuma movimentação suspeita Estranha Dentro do comércio Não Deixa sua esposa descer Sua filha Seja quem for Seu amigo Deixa descer Manobra o carro Agora se for o caso Desce e vai lá Beleza? Sempre de frente pra rua O carro estacionado Abraço a todos Taveira Não tem jeito Bora Ah, ele tá no chão Vamos Sacos Vou fazer aqui agora Ele tá vindo me intimar Eu vou Qualquer lugar Se eu não para Não tiver e tal Pô, eu não quero brigar Mas ele tá vindo me intimar Me intimar Puta, meu Ele vai me machucar Ele quer me machucar O que eu faço? Levanta minha mão E fala não, cara Por favor Não faz nada Eu não quero brigar Isso aqui não vai ter jeito Eu vou ter que brigar O que eu vou fazer? Vou apelar Beleza? Isso não é percurar pra ninguém Eu tô na rua É sobrevivência Eu não sei se ele é mais forte que eu Se ele é mais treinado que eu Tô na rua Eu não tô lutando Se tiver no ringue Eu tô estoura Não tô Não vou fazer Saco mesmo, tá? Uma mão vai no saco A outra na cara Beleza? Esse movimento Saco Minha mão já tá me protegendo Saco Mão na cara dele Minha perna do lado do joelho Esse movimento E sai fora Tá? É simples Vamos fazer desse lado aqui Vem cá Pra se enxergar E não vem aqui Estarão Por favor Vamos no saco Pum Vão na cara Minha perna tem que tá pro lado do joelho dele Tá? Põe perna com a perna aqui Esse movimento Esse movimento aqui Só que a minha mão no rosto dele Vai fazer Ele vai Ele vai Tá? Ó Joelho pra dentro Mão pra fora Beleza? Bora lá? Geralmente é pra te matar, né? Então ninguém vai vir pra te alisar na rua Ninguém quer pontuação Ninguém quer ganhar dinheiro Então vou fazer aqui uma pegada de camisa Ou de pescoço Tanto faz Tá? Somente mulher acontece muito Um braço Primeiro Depois Os dois Tá? Aqui existe a parte de mobilização De articulação Torções e tal Eu particularmente não gosto Tá? Porque eu acho que é difícil Não só pra mulher Como pra homem também Né? Aqui pra você pegar E ficar torcendo Uma mão Parado É uma coisa Agora na rua Suando Mão Cara agressivo É mais difícil Então você tem que ser rápido Quando o cara vem pra pegar E você ó Cotovelo Tirou o braço Bate a mão De articulação Beleza? Com agressividade Até que dá tempo Pegou o pescoço Ah Meu Deus Vou ficar aqui até que hora O cara vai ficar parado Congelado Não vai Vai te arrebentar Mas a mão dele tá limpa Então tem que ser rápido Pegou? Encostou E você é porrada Na rua Tem que botar a atenção Então pegou? Isso que eu quero que vocês façam Cuidado pra eu acertar Encostou no pescoço Articulação Bum Pra matar Beleza? Isso Bate na articulação Bum O tubinho vai marcar Bora Existe uma pegada Que é assim O braço tá dessa forma É muito mais difícil É assim E essa mão vai na água O que eu faço aqui? Porque o braço esquerdo dele Tá solto Ele vai me esburrar Eu faço o que? Eu dei aqui em cima Do braço dele E aqui eu tomo Tá? Essa é a pegada mais curta Isso aqui é muito mais difícil Isso aqui você tem que treinar Se você treinar mil por dia Essa aqui é dez mil O que que acontece? Todo mundo pega e fala assim Ah, vem cá Tem cara que já vem cá Daquele ensinar isso aqui Você é louco, cara Você vai pegar O cara vai tirar você E outra E outra Se eu for pegar a pistola aqui Puxa a mão Puxa a mão Entendeu? É difícil Não é uma coisa tão simples Assim como todo mundo acha Faz o sistema ali Que vai funcionar Então essa daqui Também eu saio Só que eu tenho que fazer o conjunto Essa mão e essa mão E já vim pro braço dele Tá? Essa é a pegada mais curta Tem que dar pra você Fazer dessa forma Bate aí, ó Dá uma pegada aqui Conforme que eu escolher Queixo, pescoço, flexo Vou pegar o braço Tá? Minha mão direita, ó No meio do queixo Tá? Braço, noção do dedo Pegou Tá? Posso agirar esse paciente Tá? Bater Chutar a cabeça Pisa na cabeça dele Fazer o que quiser Faça esse complemento Tchau